Este trabalho é o meu décimo sexto, em 18 anos de canções, 18 anos de carreira, completados no Dia da Mulher, sempre, 8 de Março. E eu trago estas músicas porque acho que este trabalho para mim é o meu melhor disco até hoje e quero trazer aqui ao Love on Top e à Casa do Amor, muito amor, ok? Todos nós fomos feitos por amor, não é? É isso que a gente precisa, muito amor. Temos é que fazer o amor, não é? É isso, não é? É isso. Pronto, esta música chama-se Cuida Bem Dela, ok? Malta, nós vamos ficar aqui embaixo. E eu quero que vocês façam aí uns casalinhos e que possam dançar comigo. É o Cuida Bem Dela? Cuida Bem Dela, quer dizer, sabes porquê? Ela deixou-me, ela deixou-me e eu depois disse ao gajo que ficou com ela para cuidar bem dela, estás a ver? Pode ser? Há uma música simpacida do Henrique e Juliano também. Mas pronto, espero que gostem, ok? Vamos à música, produção? Vamos à música. Siga. Vamos lá. Mas eu queria ver aí os casalinhos a dançarem. Pode ser? Bora lá. Vamos lá. Bora lá aí. E aí? Mais alto, muito bom. Então ainda como é que é? Agora há aqui a dançar todos os outros. Eu sei que não sou o homem que ela quer amar. Agora! Eu tenho que aceitar que chegou o fim. Vai para saber que tu estás agora em meu lugar. Mas eu só desejo que ela seja feliz. Eu peço-te por favor, que jures pelo senhor, que sempre a vais amar e fazer furir. Cuida bem. Cuida bem. Cuida bem dela. Eu sei bem que tu estás nos braços dela. Só te peço que jamais fique sozinha, porque ela é o amor da minha vida. Cuida bem dela. Eu já sei que tu agora estás com ela. Só te peço que não a faças sofrer e que a amas como um dia eu amar. Vais lembrar o nosso querido mês de agosto, não é? Vá lá. Naquela festa da aldeia. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Eu sei que não sou o homem que ela quer beijar. Eu tenho que aceitar que tudo vai acabar. Eu tenho que aceitar que eu não a posso mais amar. Com os momentos que tivemos os dois, eu peço-te por favor, que jures pelo senhor, que sempre a vais amar e fazer furir. Cuida bem dela. Eu sei bem que tu estás nos braços dela. Só te peço que jamais fico sozinha, porque ela é o amor da minha vida. Cuida bem dela. Eu já sei que tu agora estás com ela. Só te peço que não a faças sofrer e que a amas como um dia eu amar. Eu sei que tu estás nos braços dela. Só te peço que jamais fico sozinha, só te peço que jamais fico sozinha, porque ela é o amor da minha vida. Cuida bem dela. Eu já sei que tu agora estás com ela. Só te peço que não a faças sofrer e que a amas como um dia eu amar. Eu já sei que tu agora estás com ela. Eu já sei que tu agora estás com ela.